Música O Conexão de Itajubá está recebendo aqui os representantes do grupo de análise, o embaixador da educação financeira em Itajubá, nosso espaço dedicado à educação financeira, aliás o embaixador de Minas Gerais, estou desculpe. Exatamente. Desculpe, o lapso embaixador, embaixado aí, se com a jurisdição. Reparece. Toda Minas Gerais, professor André Medeiros, professor André Medeiros, é um prazer em se vê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os amigos aí do Conexão Itajubá e Panorama. E o seu assessor direto, é o cara que a gente tem de tapete vermelho quando o doutor André vai passar, é o professor Victor Valério. Exatamente, Otávio, bom dia, Otávio, bom dia aos nossos amigos do programa Conexão, e em breve vai ser do Brasil, viu? Ah, falta pouco, né? Tá em campanha. Dedim, Dedim. Ele não assume, mas eu venho aqui falar a verdade, meu compromisso com a verdade e o seu ouvinte. Bom, é o seguinte, nós temos aí como tema, que é o artigo que vai estar em evidência esse final de semana, as mudanças no setor bancário para 2020. 2019, bancariamente falando, agora o que não vou dizer já era porque estão campanhas bancais, os bancos estão desenvolvendo campanhas para pagamento de dívida. A caixa aí está com aquela, para quem está devendo há um ano, com 50% de desconto, essas coisas. Chega no final do ano, é isso, né, Otávio? É, sempre, né? Eu pergunto ao professor André Medeiros, o que que muda? Por que que vai mudar? Otávio, é, na verdade o Comitê de Políticas Monetárias, né, Comitê Nacional Monetário Nacional, vem tomando algumas ações para reduzir efetivamente os juros. Que é um dos itens que a gente vem comentando nos nossos painéis anteriores, né? Aquela pergunta, por que que o Copom baixa o juros e o banco não baixa? Exatamente. Então ele tem, ele está se organizando para aumentar a competitividade do mercado, fazer com que os juros efetivamente caiam, e para isso ele vem tomando algumas medidas que vão impactar diretamente o setor bancário em 2020. Então essas são medidas interessantes que, se os nossos ouvintes acompanham o nosso painel de educação financeira, usarem adequadamente esses recursos, eles podem ter muitos benefícios. Podem. Exatamente, Otávio. Quer dizer, podem não significa vão. Vão. É, eles podem ter. É uma diferença, é pode. Podem ter. A gente teve uma discussão, então já falando da primeira alteração, a gente, num dos nossos últimos painéis, a gente falou, olha, a Selic está baixando, ela está a um dos menores níveis da história. E aí eu lembro que você fez uma pergunta, Otávio, tá, mas e na ponta? Isso. E para a Dona Maria, que está nos escutando, e vai lá tirar o empréstimo e não baixou? Bom, acho que o Banco Central escutou a sua pergunta, se sentiu incomodado. Então vamos falar da primeira alteração. Não, não, primeiro aqui que a gente vai falar, não em ordem de importância. A primeira alteração que a gente vai ter para o próximo ano é a redução da taxa de juros de uma modalidade de empréstimo que todo mundo já conhece, que é o cheque especial. Esse vai baixar o juros. Esse vai baixar. Então, o cheque especial, antes, o máximo que poderia, que um banco poderia adotar era de 12%. E agora esse valor vai baixar para 8%. 8% ao mês. Ao mês. Bom, por que a gente está falando que o nosso ouvinte tem que tomar cuidado? Porque é o seguinte, baixou, a gente comemora. Isso. Baixou de 12% para 8% ao mês, esse é o teto máximo, a gente comemora. Isso significa que está baixo? Não. Isso significa que está baixo. Porque os juros por ano do Copom, anual, é 5%. Com tendência de cair para 4,5%. Isso anual. O 8% é ao mês. É mensal. Vai dar uns 150. Quer dizer, continua aquele esquema... Ainda é exorbitante. Exorbitante. Então, muito cuidado quem nos ouve, porque às vezes ele pensa, ah não, agora o cheque especial baixou, eu estou tranquilo. Mas não é isso não, ainda está alto. Só que tem mais um ponto sobre cheque especial, Otávio. Antes, hoje em dia, você pode ter cheque especial e você não paga nada por isso. A partir do próximo ano, você vai começar a pagar uma taxa por disponibilidade de cheque especial, né André? Acima dos 500, você vai pagar 0,25%. Isso. É esse o valor. Banco não perde nunca, né? Não perde. Não perde. Então, não se iluda. Não vai festejar, não festeja. Isso vai virar um custo fixo para o correntista. É, acaba suprindo a queda do juro no final das contas. Fica até melhor em termos de posicionamento, fica até melhor, porque é um custo fixo, né? Às vezes você não acessa o cheque especial, ou seja, o banco não tem aquele risco, porque quem acessa o cheque especial é porque está numa situação... Fica melhor para quem? Enfercado para o banco. Para o banco, assim. Porque aí ele vai ter um custo fixo. Então, por exemplo, se você tem R$ 3.000,00 de cheque especial disponibilizado pelo banco, você tira R$ 500,00, dá R$ 2.500,00. Você paga 0,25%. Um quarto, sim. Um quarto, né? Isso. Por mês. Posso dar um exemplo aqui, que pode ser que se encaixa? Conta de água da Copasa. Não interessa se você abriu a bica, a torneira ou não, tem um custo fixo ali. Acho que é R$ 15,00, alguma coisa assim, não é R$ 10,00? Exatamente. Disponibilidade do sistema. Aí ele fala assim, não, mas... Acontece com a fatura de energia também. Não é isso? Isso mesmo. Você pode não usar, mas a água está lá. Não usou porque não quis. Vai acontecer exatamente isso, Otávio, com o cheque especial. Ó, acima de R$ 500,00, você paga 0,25%. Então, se você tem uma conta garantida, cheque especial de R$ 600,00, você vai pagar R$ 0,25 por mês. Agora, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, já que o nosso tempo já está apertado. É o seguinte, as pessoas que já estão com a dívida no cheque especial, já estão empurrando a dívida com a barriga com aquele cheque especial no juro de 12%, Seu, se não me engano. 12%, isso, isso. Ela já é beneficiada por essa queda ou ela tem que ir lá no gerente, pedir, pelo amor de Deus, se atracar com o gerente para negociar? Não, essa aí é automática, né? Então, a resolução é o que entra a partir de janeiro, já, e ele já limita o teto do cheque especial em 8%. Certo. Tá? Aí vem o outro lado, a compensação. Quem tem, usa o limite de cheque especial, tem essa tarifa de custo fixo, que nós acabamos de falar, deduzido dos juros que são pagos. Então, para não ter uma dupla cobrança aí. Então, quem está usando? Essa tarifa só vai incidir para quem não está usando. Então, essa redução, Otávio, é automática. Do certo modo, o Banco Central, ele acerta. Porque, não do jeito que precisava, mas ele acerta. Porque muita gente tem o cheque especial na conta, fica vinculado, ele conta com aquele limite, mas, ah, vai cair um cheque e ele não se preocupa em movimentar uma outra linha de crédito mais barata. Então, ele entra no cheque especial efetivamente. Agora, ele não vai ter, se ele for esperto, ele não vai manter aquela linha de cheque especial, porque ela vai custar mensalmente. Então, ele vai ter que se planejar mais para usar a linha de cheque especial, se ele for usar. Agora, deixa eu avançar só mais um passo. E eu gostaria que nós continuássemos essa conversa na próxima oportunidade. Perfeito. Eu pergunto, e o cartão de crédito? O cartão de crédito permanece inalterado, até segunda ordem. Agora, tem outras ações do Banco Central, que essas aí a gente só vê coisas positivas, né, André? Positivas, tipo? Por exemplo, portabilidade de crédito. Então, por exemplo, se você está numa situação afetiva, entrou no cheque especial, nossa, você não está conseguindo pagar o cheque especial. 8%. 8% seja. Mesmo assim, você não está conseguindo pagar. O que antes a gente indicava para você? Olha, vai lá, pega uma linha de financiamento, paga o cheque especial e fica nessa linha de financiamento com juros mais baixos. Agora, você já consegue pensar uma portabilidade para o crédito? Meio que é automático. Direto. Você consegue migrar para uma linha de financiamento, uma taxa de juros inferior. Então, no próximo programa, a gente pode comentar com mais calma como que faz isso. Isso é interessante. E existem outras coisas. Por exemplo, existe agora a possibilidade de novos aplicativos surgirem no mercado. Aplicativos em que você vai ter informações de todos os bancos que você é correntista. Então, depois a gente vai explicar isso com mais calma, por que que isso é vantajoso. Só falando rapidinho na portabilidade, você sai de uma linha de financiamento para outra. Você pode migrar, por exemplo, de um banco para o outro? Essa é a proposta do Banco Central, exatamente essa. Você migra tudo, aquele sistema para outro banco com juros mais barato e automático. Quer dizer, se o banco onde você está não quiser renegociar com você, você pode buscar um banco que tenha melhores condições e tchau, tchau. Para aquela mesma dívida que você está com o seu banco original. Você traz todo o processo. Inclusive créditos habitacionais. Inclusive o sistema financeiro habitacional, que antes não entrava nessa brincadeira. Meu caro professor Valério, meu caro professor André, isso é muito positivo, mais ou menos positivo ou tanto faz? Otávio, no conjunto da obra, todos funcionando juntos, no nosso modo de ver é muito positivo, porque é uma evolução e abre espaço para concorrência e novos entrantes. Isso que a gente chama de diminuição das barreiras de entrada no sistema. Então cria possibilidade para novas fintechs, redução de custo, uma série de valor. No entanto que os bancos já estão se posicionando com a possível perda de rentabilidade em 2020. Perda de rentabilidade. Os bancos já estão posicionando a possível perda de rentabilidade. Ali é isso, agora estão aparecendo cartões de crédito que não tem tarifa, não tem mais anuidade. Isso. Estão aparecendo os bancos virtuais que também não cobram tarifa nenhuma. Então os bancos tradicionais vão ter que se virar. Vão ter que se revirar. A gente pensa que a direção está correta, né Otávio? A intensidade a gente pode discutir. Mas a direção de aumento da concorrência do setor bancário, isso beneficia a todos, aos consumidores dos serviços financeiros. Que é altamente positivo e produtivo, não é isso? Isso, exatamente. Muito legal. Olha, já estamos acertados para o próximo tema. Vamos continuar essa conversa. Esse artigo vai estar publicado nesse final de semana no conexãoitajubá.com.br. Mudanças no setor bancário daqui do Grupo Denários. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Professor Victor Valério, muito obrigado. Obrigado, Otávio. E doutor André Medeis, embaixador da educação financeira em Minas Gerais e provavelmente no resto do Brasil. Quiçá no Universo. Da Galáxia, né? Eu estou no Brasil. Mas você vê que... Ô Victor, você vê que ele é um cara ambicioso. Você é caralho. Eu estou por dentro do que está acontecendo, Otávio. André, valeu. Um abraço a todos os ouvintes. Esses aí são os membros do Grupo Denários, aqui da Unifei, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço a todos os ouvintes.